Música Oi gente, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz de fazer esse tutorial, porque eu sou fã da Taria. Então, vamos começar. Primeiro eu vou passar a sombra branca abaixo da sobrancelha, depois a marrom, esse é um marrom bem clarinho. A gente vai passar ele no côncavo, praticamente na pálpebra inteira, só não na pálpebra móvel. Ele vai ajudar a gente a esfumar. Agora eu vou pegar o marrom mais escuro. Também o mesmo esquema, esfumando, só para facilitar na hora de marcar o côncavo. Depois o marrom mais escuro que ele, agora eu vou marcar um pouquinho, dando batidinhas com o pincel. Aplicando e esfumando. Agora com o outro pincel, sem pegar a sombra, só passar ele para ficar um pouquinho mais esfumado. Depois eu vou pegar a sombra preta, vou aplicar no canto externo. Música Eu aplico, dou batidinhas e depois vou esfumando também. Música Depois volto com aquele pincel somente para esfumar mesmo. Não pego mais sombra nele, não. Música Agora eu concentro um pouco mais de preto. Música E com o outro pincel, esfumo só para não ficar marcado. Agora eu vou passar o primer. Passo na pálpebra móvel. Depois com a sombra dourada. Esse dourado é muito bonito, ele tem alguns brilhinhos. Vou aplicar ele em cima do primer, dando batidinhas. Música Agora eu concentro um pouquinho mais de preto no canto, no canto externo. E mesclo ele com o dourado para não ficar nenhuma faixa marcando. Agora eu pego o dourado mais clarinho, que é para marcar o canto interno dos olhos. Música Ok, então até o momento ele ficou assim. A gente vai aplicar agora o lápis branco. A gente vai aplicar ele na linha d'água. Música Para dar o aspecto que o olho é maior. Música E agora com o pincel de sombra, eu vou aplicar a sombra preta abaixo do lápis. Agora com o delineador líquido, eu venho e aplico em cima da sombra. E com cuidado para não chegar perto do lápis que a gente passou. Música Depois de passar ele por cima da sombrinha preta, agora a gente só vai esfumar com aquele mesmo pincel. Agora é só aplicar o delineador líquido na parte de cima. Música E bastante rímel. Música A gente tem que dar atenção especial para esses cílios inferiores. Porque nessa maquiagem eles estão bem marcados. Então a gente precisa passar várias camadas de rímel. Você pode até passar outro rímel com outro efeito para dar mais volume. Eu acho até que ela deve estar usando cílios postiços. E para finalizar, nos lábios eu usei esse batom da Everid Cahit. Ele é um laranjinha. Só vou aplicar um pouquinho nele. Como não tem esse tom que ela tem, aí eu fiz essa misturinha. Agora com esse gloss da Felicita Lux, que é na cor ciumenta. Vou passar por cima do batom. Também dando batidinhas e vai ficar uma coisa bem sutil. Ele é bem tom de boca. Agora para o contorno do rosto, eu vou usar o Soleil da Vult. Não reparem na minha espinha. Que ela tem um rosto bem quadrado. A gente vai marcar também. Aí agora o iluminador, que é esse da Vult. Ele ainda não foi lançado. Ganhei ele lá na Beauty Fair. Lá para o final do ano ele já está no mercado. Ele é muito bom. Música E esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. Se adorou, adiciona os favoritos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Assista os outros vídeos. E até a próxima. Música